Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Deníson Alves, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso canal aqui. Pessoal, hoje bastante criptomoedas aqui acordaram em queda, agora está até melhor, pessoal, de manhã foi bem pior que isso aqui, dentro da normalidade, é o normal, agora tem algumas aí caindo 48%, 30%, tem um monte, algumas minhas aqui que estavam muito bem, me dando um retorno muito legalzinho, começaram a cair bastante, olha só, cadê você? Cadê você? Tinha uma aqui, essa aqui, ela estava me dando 20% de lucro, 20%, agora ela está com 19, 17, quer dizer, ela perdeu mais de 20% de lucro para isso acontecer. Quem assiste meus vídeos aqui sabe se é no sábado ou foi no domingo, eu vou ter que olhar, estou com a cabeça louca, pessoal, eu peguei 400 dólares e coloquei e comprei 20 dólares de várias criptomoedas, então eu comprei 20 criptomoedas, compras de 20 dólares para cada uma, tá? Então, porque o preço está tudo baixo, né? estava tudo baixo, então a gente faz aquele carrinho de compras, né? Só que, pô, estava tudo bonitinho, eu estava só com 4 dessas criptos aí que estavam abaixo dos 20 dólares, assim, 19 dólares, 19,58, estava com a maioria aí com 21, 22 dólares, estava bonito, estava ficando legal o negocinho aqui, cara, aí, pum, essa noite virou, mas é isso aqui mesmo, não tem o que fazer, tá? Isso aqui vai recuperar e não tem pressa, vamos lá. Agora, o que eu estou pensando é o seguinte, fazer uma jogadinha aqui, porque eu tenho o end aqui, eu já estou com lucrinho nela, tá? Eu já tenho um ganho nela aqui, mas, ela caiu também, tá? Ela caiu, e o que eu estou pensando? Geralmente a da Cardano é uma das criptomoedas que, além de ter um fundamento muito forte, de ser um projeto muito sólido, uma das principais moedas, três moedas, né, do mercado, tá? Assim, forte concorrente da Ethereum, é, pessoal, sem brincadeira nenhuma, nenhuma, é, essa, eu acho que ela será, pelo menos, ela estará entre as três principais moedas daqui dois, três anos, pessoal. Hoje ela está ocupando que lugar aqui na, na CoinMarketCup, vamos ver aqui, criptomoedas, classificação, vamos ver aqui, a da Cardano, hoje ela é a quinta colocada, tá? Mas, pessoal, é, 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 ela, ela está aqui, ó, é para estar aqui, ó, brigando com a Ethereum lado a lado, você entendeu? Tá? Lógico que a Ethereum é maior, o valor da Ethereum é maior também, unidade por unidade, ninguém está dizendo que, né, que jamais o preço de uma ADA vai chegar igual ao preço da, 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 da Ethereum, mesmo porque, porque o supply chain deles é diferente, tudo bem? O supply chain deles é muito diferente, olha só aqui, ó, fornecimento circulante, 116 milhões de Ethereum, ó, da Cardano, 31 bilhões, né, então não tem como chegar no mesmo preço. Escassez, escassez é o nome do jogo aqui, tá? Então nunca que um ativo que tem muitos tokens distribuídos por aí, que vai ser o fornecimento será muito grande, terá esse token muito valorizado, tá? Você ganha aqui, é na escala, você ganha no volume, tudo bem, pessoal? Porque não adianta você falar assim, ah, eu vou ficar rico com, com 10 a da Cardano, relaxa, isso não vai acontecer, tudo bem? Que é diferente do cara que tem 10 bitcoins, tá? Não é? A proporção é totalmente diferente. Só que a ADA Cardano, ela tem, eu gosto de fazer isso, quando tá todo mundo cai, que a ADA da Cardano também cai, de dar uma migrada em algumas coisas pra ela, você entendeu? Então o que que eu tô pensando? Eu tô pensando pegar essa Anja aqui, e eu vou fazer isso, ó, eu tenho 65 moedinhas da Anja aqui, ó, que elas me dão 80 dólares, tá? 65. É... O que que eu vou fazer? Tá? E eu vou vender essa, 65,40, dá em torno de quase 81 dólares, tá? E aí eu vou comprar isso aqui de ADA Cardano. Ah, e se a ADA Cardano deu um sprintzinho aí, ela bater os R$8,00 e pouquinho? Gente, já vai dar um ganho, ó, eu, eu, o que eu tenho hoje de ADA Cardano, teve uma quantidadezinha que eu comprei a R$8,00, todo o restante que tem de ADA Cardano aí eu paguei de R$7,00 pra baixo, tá? Então eu já tenho um ganho bom com a ADA. O que que eu vou fazer? É isso, é esperar essa vendinha aqui, caramba, hein? Tá dando bom, tá dando bom aqui. Já vendeu. Rapidão. Agora, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, é isso aí, né? Você espera mais um pouquinho, baixa, você espera mais um pouquinho, sobe. Tá bem isso mesmo, e a gente tem outras coisas pra fazer também, não dá pra ficar aqui chorando pitangas, não. Tá? Não dá pra ficar perdendo tempo com pitangas, com pouco dinheiro. E vamos lá pra ADA, né? Pra ADA aqui, antes que ela recupere mais rápido, do que eu acho que ela vai recuperar. 81,04 Opa! 0,472 Comprar ADA 4 Opa! Não é comprado, pronto. Tá resolvido o problema. Tá resolvido o problema, pronto. Ó, 692 E vamos esperar, vamos ver se ela bate Se ela batesse uns 9 reais de novo, seria bonitinho, hein? Se ela batesse uns 9 reais Vendo, vendo porque a gente sabe que uma hora ou outra vai cair de novo, pessoal. Tá? Eu não fico muito agarrado com isso não, tá? Uma hora ou outra, não adianta você tratar Criptomoeda como xodó, né? Você tem que tratar com criptomoeda como um ativo que ele é valorizado, que ele pode ser valorizado e pode ser desvalorizado. E a ideia é comprar na baixa e vender na alta. Tá? Então, por isso que as outras eu não vou mexer, porque, olha só, Como caiu tudo, eu não vou perder dinheiro com elas aqui. Acabei de colocar, porque aí eu estaria me quebrando a cara. 20 dólares e cada uma que eu coloquei aqui, ó, Tô com 17, quer dizer, tô perdendo 2 dólares e pouquinho, 2 dólares e pouquinho aqui, quando vai fazer. Então, se realizar aqui, é prejuízo. Gente, na boa, Realizar um ativo com lucro pequeno, Você tem que entender que a palavra lucro tá na frase. Se a palavra lucro tá na frase, cara, tá lindo, cara. É tudo bem, tá? O que não dá pra realizar é a venda de um ativo no prejuízo. A não ser que você perceba que aquele ativo vai despencar E aí você precisa se livrar dele mesmo pra evitar uma perda maior. Tudo bem? O stop loss. Ok, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, sempre que você vender um ativo no lucro, Você pode ficar até com aquela dorzinha, puxa a vida, né? Puxa a vida. Ou poderia ter ganho mais. Cara, mas você ganhou. Beleza? Você ganhou. Pensa nisso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se cuidem!